E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, Jesus abençoe vocês. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo baseado em uma pergunta, né, que era uma dúvida de um inscrito meu, o Marcelo, né, inclusive ele já comprou atrativo, já capturou abelha também, e ele passou essa daí e eu resolvi fazer esse vídeo, né, que é sobre até quando eu posso fazer a transferência, né, até os meses que eu posso fazer a transferência. Aí você vai, vou usar um enxame meu que eu fiz transferência há poucos dias atrás, e tá dando um exemplo, né, pra vocês, mostrando, né, porque tem meses que não vale a pena fazer a transferência, não compensa fazer a transferência, que você vai ter que entrar, talvez você vai ter que até gastar dinheiro pra poder tá ajudando o enxame. Então vou mostrar porquê aí, respondendo essa dúvida, e talvez outras pessoas também tenham essa dúvida, pessoal. Então vamos pro vídeo! Aqui gente, então tá aqui uma abelha que não faz três semanas que eu transferi ela, né, Reolhei até aqui no vídeo que eu fiz a transferência, né, pra ver a data dela, então ela é nova, então ela tá aqui, né, no provisório aqui, né, então eu não tô deixando ela se estabilizar bem, pra depois eu tá fazendo a mudança, né, colocando ela no suportinho certinho. Então eu vou tá falando a referente ao tempo de transferência, até quando você pode tá fazendo transferência, e mostrando o exemplo aqui, porquê que você tem que fazer até esse tempo, né, não deixar passar, entrar nesses outros meses que você não deve fazer a transferência, né, pra não prejudicar. Então eu vou abrir e vou mostrar porquê você deve fazer, então eu vou dar o exemplo usando essa abelha aqui. Então vamos lá que eu vou mostrar e já vou falar os meses aí, e você vai entender porquê. Então vamos lá, pessoal, então com três semanas, né, quase três semanas, vamos ver a evolução dela, lembrando que eu não tratei dessa abelha, eu não, eu só trato quando há necessidade, então vamos ver a evolução, primeira coisa, né, depois da transferência, vamos ver com essas quase três semanas como é que tá o meu dela, né, e vocês vão entender porquê, ó, deixa eu ligar a lanterna aqui, né, certo, ó, ó, pessoal, ó, aumentou muito pouco, né, ó, muito pouco mel, então eu vou ter que dar uma reforçada aqui, é, vou fazer a alimentação delas, é, porque isso é muito pouco mel, e vocês vão entender porquê, né, que eu vou ter que dar essa reforçada agora nesse período. Ó, então tá aí, né, é, o mel não evoluiu muito, né, também, em pouco tempo, né, e já vou falar dos meses, porquê que eu tô mostrando, né, eu vou mostrar agora a parte do ninho, né, também, pra nós ver, né, é, como é que tá, né, como é que tá o pólen, tudo certinho, pra ver que esse tempo é o tempo que elas têm pra poder tá se, é, se reforçando, né, para os dias que vem vindo por aí. Aí, ó, agora vamos lá no ninho, né, ó, certo, ó, tem bastante própolis, né, essa aí ela colocou bastante, certo, opa, eu já mostrei essa abelha aqui, né, mas eu tô, ó, ó, tá legal, né, o invólucro dela, mas, ó, tem um pouco de mel aqui também, né, ó, vem pouquinho mel, certo, então com três semanas, aqui tem mais de um pouquinho, ó, com três semanas ela fez isso, né, que ela tem um tempo, né, pra ela tá, é, é, basicamente três semanas, só que é o seguinte, nós não estamos vendo muito pólen, ali não tem pólen, né, na melgueira não tem pólen, então, assim, pra ela juntar um bom tanto de pólen e de mel, leva um certo período, certo, então nós estamos agora no mês de fevereiro, eu transferi ela no mês de janeiro, então agora eu vou falar dos meses, né, o que acontece, eu falo pra vocês, tá transferindo a abelha de vocês até no máximo no mês de março, por quê? Porque ela leva um tempo pra ela poder, é, ajuntar, opa, ajuntar bastante mel pro inverno, né, porque os outros meses que vem pela frente são meses que vai depois que começar o outono, né, que é a queda de folha, de flores, né, então elas não vão ter tempo pra, pra refazer, né, o tanto de mel, né, que ela precisa e o pólen, né, pra elas aguentar o frio, então, se você colocar muito em cima do frio, elas não vão ter, e ainda vai ter dias frios que elas não vão conseguir trabalhar, então o que vai acontecer, você vai ter que alimentar elas, o meu ainda, a gente, é mais fácil de você conseguir, agora e o pólen, como é que você vai fazer, você vai comprar o pólen pra poder pôr aqui, então, é, fica mais complicado, eu não compro pólen, né, nunca comprei, né, então, assim, é, é, a gente tem que ter um período pra ela tá, ela tá, é, colocando, né, o seu, é, a sua casa em ordem, né, tá colocando o armazenamento, ó, aqui mesmo, ó, ela não tá preparada pro frio, né, claro que ainda tem um tempo, então eu vou ajudar ela, também vou dar uma reforçadinha no pólen, pra ela tá tendo esse tempo, então, por que o mês de março, né, o mês de março, ainda ela vai ter, tipo, abril, né, e maio já começa a esfriar, então, é, o máximo, eu aconselho você a estar fazendo essa transferência até o mês de março, né, no máximo, né, pra depois não ter que ficar, tendo que tratar, né, e pólen também, né, o mais difícil é o pólen, né, senão você vai ter que tá comprando pólen, então, é, esse é o meu conselho que eu falo, eu falo, né, tá aqui o exemplo pra vocês, ó, tá no mês de fevereiro, né, ó, ela faz, tá, com, praticamente, três semanas, ela não evoluiu quase nada, então, essa abelha aqui, provavelmente, eu não sei não, se eu não vou ter que pegar pólen de outras abelhas pra colocar aqui, pra ela aguentar o frio, né, e vou ter que ainda colocar alimentação pra ela, que, ó, tá com muito pouco mel, né, então, tá aí, pessoal, então, por isso que eu falo, né, tá aqui na prática, né, eu dou o exemplo na prática, que você tem que tá fazendo essa, essa transferência, no máximo, até o mês de março, né, ou então, depois fazer o quê? Tem que deixar nas riscas, né, porque senão, ela vai ter, ela tem um período pra recuperação, ou você, se você quiser comprar pólen, né, aí fica ao critério de vocês, mas quem não quer comprar, né, porque tem na natureza vontade, então faz isso, até o mês de março aí, pessoal. Tchau.